Quando tu não dorme aqui, tu dorme aonde? Eu dormo pra baixo, mas eu dormo aqui sempre É, que é toda vez que eu passo, tu nunca tá Porque eu só venho tarde, tal, porque tu fez a tarde aqui E tua família, cadê? Ahn? Tua família É de Recife E por que tu não dá pra lá? Porque eu não gosto de estar em casa não Ahn? Eu não gosto de estar em casa não E aí, o pessoal não sabe nem onde é que tu tá, né? Minha família sabe, a gente vê aqui Ahn? Minha família sabe E por que tu não volta pra lá, pra casa? Eu não gosto não Minha mamãe morre de filha, que é uma desculpa de idade Aí eu fui traumatizada aí É o que? Eu fui traumatizada, porque minha mamãe comendo a minha filha Que é uma desculpa de idade E aí tu fica na rua? É, eu tô na filha também, eu E algum abrigo? Não sei não, nenhuma abriga mesmo É, uns abrigos sim Eu vou procurar os abrigos pra tu e vou te dizer isso Porque eu dormi na rua Não tem nada aqui na bolsa Tu tem quantos anos? 24 24, né? Não tem que estar morando na rua não Eu não sei qual abrigo tem por aqui Porque eu acho que nem sei E outra coisa, não tem nada aberto aqui pra comprar água Tem ali o posto Bora lá Bora lá no posto Claro Não, não tá bom e eu não vou estar esperando que o restante vai me pior assim É, não é só uma hora mesmo Pode pra mim, eu vou comer Não sei O seu trabalho é onde? Um restaurante O seu trabalho é onde 500 milandır O seu trabalho é como se colabona O seu trabalho é como se colabora